O consumo de peixes e frutos do mar aumenta nessa época do ano, quando muita gente evita a carne vermelha por questões religiosas. Mas os Ministérios da Pesca e da Saúde querem que os brasileiros comam peixe durante o ano todo, e não apenas na Semana Santa. Comer peixe na Semana Santa, ao invés de carne, faz parte da tradição e da vocação cristã. O peixe está presente em passagens bíblicas e tem significado simbólico da fé. Por isso, no período da quaresma e principalmente na Semana Santa, aumenta o consumo de pescado. No Distrito Federal, por exemplo, o consumo é de cerca de 14 quilos por pessoa ao ano. Você só come peixe na Semana Santa ou na sua casa costuma você comer peixe fora da Semana Santa? Fora da Semana Santa também, mas é questão da tradição mesmo, religiosa. Costumamos sim, sempre comer peixe, mas na Semana Santa é mais frequente o peixe. O peixe, ele vai crescer mais ainda, já vem crescendo, mas vai crescer mais ainda o seu consumo por parte dos habitantes. Uma vez que está sendo inserida essa consciência alimentar e de alimento saudável e tal, tem todo um trabalho sendo feito em cima disso. A gente está estimado aqui vender de 5 a 6 toneladas somente na Semana Santa. Para levar para casa um bom peixe, o consumidor deve ficar atento a alguns detalhes essenciais. Primeiramente, os olhos, né? Tem que estar brilhante e saliente e transparente. Outro detalhe é a guerra. Ela tem que estar vermelha ou rosada, sem presença de muco. E outro detalhe é a escama, tem que estar sempre firme na pele. E outra dica, sempre tem que perguntar, posso congelar? Muitas vezes o peixe está congelado, aí você não pode recongelar. Você tem que dividir as poções em saquinhos para você tirar aos poucos. Você tem que ter essas dicas básicas para poder comprar um bom peixe, para não ter que ter uns transtornos mais tarde. Além de saboroso, o peixe é nutritivo, apresenta baixo teor de gordura, é rico em proteínas, ferro, vitaminas A, B e D e cálcio. Por isso, o Ministério da Saúde quer estimular o consumo de peixe, não só na Semana Santa. Nós temos um evento que a gente chama Semana do Peixe, que já vem sendo editado durante 10 anos. Este ano será a décima edição, que acontece no segundo semestre do ano, que é exatamente um período em que não havia uma tradição de consumo. E, portanto, essa Semana do Peixe vem corrigir esse problema que nós temos com relação ao baixo índice no segundo semestre. Outros mecanismos são a introdução do pescado na merenda escolar, além do mercado institucional como um todo. No site do Ministério da Pesca e Aquicultura, está disponível a cartilha Boas Práticas de Manipulação de Pescado. O objetivo da publicação é orientar a população para evitar a contaminação dos alimentos. A cartilha traz informações sobre o que deve ser feito para garantir a qualidade do peixe, desde a pesca ou captura, até o momento em que o produto chega à mesa do consumidor.